E aí jovens, aqui é o Tio Sam e hoje nós vamos para mais um Drops TCG, o seu programa de notícias rápidas sobre o Pokémon TCG. Vamos continuar com os spoilers só em Lua 5, afinal de contas ela lança agora na primeira semana de dezembro e a gente sabe que quando tá chegando perto dessa época a equipe do marketing fica louca, todos aqueles feriados deles, eles vão começando a jogar posts duplos no Twitter e vai sair no carta infinita. Então vamos lá, vamos começar com o Escape Board da só em Lua 5, é basicamente um skate ali, tá ali no fundo e tudo mais. O texto dela é, o custo de recuo do Pokémon com essa ferramenta é um de recuo a menos e esse Pokémon pode recuar caso ele esteja dormindo ou paralisado. Basicamente, tipo assim, é meio bizarro né esse texto, porque tipo, cara, para pra pensar você em cima do skate, nossa, tipo, você não fala da carta, mas eu não consigo, cara, tipo, para pra pensar o Pokémon em cima do skate dormindo ou paralisado e aí ele pode recuar em cima do skate, porque sei lá, o skate é automático. Mas tudo bem, basicamente esse daí é o quê? A Float Stone tá perto de ser rotacionada, certo? Ela tá ali na degola, cara, é a coleção ali do, sabe, XY8 ali, é isso mesmo né? É, XY8 então, que tá ali a Pedra Flutuante, então tá muito próximo, não foi reprintado. E Escape Board tem tudo para ser uma boa carta quando a Float Stone cair. Nesse momento, atualmente, a não ser que paralisar e deixar dormindo, vire uma febre, não parece ser muito boa não. Mas é a nossa pseudo substituta aí para a Pedra Flutuante, já vão preparando seus corações aí para a rotação em setembro. Bom, a gente tem aqui também o Senhor de Alga GX, básico, dragão, 180 de vida. Por uma energia de metal, ele dá o Clock Up, você compra cartas até ter 6 na mão. É interessante, depois por uma energia metálica e duas incolores, ele dá o Shred para 80 de dano. Esse ataque não é afetado por nenhum efeito no Pokémon ativo do seu oponente. Bom, então você vai bater 80 ou 80 certeza, não importa o que estiver acontecendo. E por 3 energias metálicas e duas incolores, ele dá o Timeless GX, causa 150 de dano. Quando esse turno acabar, é o seu turno de novo. Você pode jogar 1 GX por turno, você joga 2 vezes? Caramba! Mano, os caras fizeram um GX que você pode jogar 2 turnos seguidos, é isso? Quando seu turno acabar, é o seu turno de novo. Que loucura! Por 5 energias, hein? É, a galera tá falando uma vibe aí que é meio anti-Glaceon, é anti-Glaceon porque o Glaceon não vai jogar, né? O cara faz o Glaceon, você chega batendo, depois você termina ali sendo muito broken, né? Jogando 2 turnos seguidos, mas... Não sei, hein? Não pareceu ser tão assim não, mas é muito louco, cara. Tipo, é a primeira vez no Pokémon TCG que tem um negócio desse de você jogar por 2 turnos seguidos. Nunca teve isso e eu achei massa. Se eu tô falando que os caras tá colocando umas mecânicas mais legais, velho, eu tô achando massa, entendeu? Eu quero ver a treta mesmo, eu quero que zoe o jogo aí e a gente vê um monte de coisa nova. Vamos lá, outros negócios é o Mysterious Fossil, outros spoilers. Basicamente, fósseis estão voltando. Quais fósseis? Os da 4ª geração, que é a temática da coleção só e Lua 5 aí, praticamente. Bom, joga essa carta como se ela fosse um Pokémon básico, incolor, de 60 de vida. A qualquer momento, você pode descartar essa carta de jogo, antes de você atacar. Essa carta não pode recuar, obviamente, e é isso. Então se ele for pra frente, ele vira uma pedra lá de recuo, fica lá pra cima. Então ela não tem muito a ver com o Robô Substitute não, viu? Então, o Mysterious Fossil, como o Robô Substitute estava escrito que quando ele é nocauteado ele dá um prêmio, o Mysterious Fossil, se ele for nocauteado, o oponente compra um prêmio, tá? É uma carta item, mas é um Pokémon com 60 de vida normal. Como não tá especificando, é um Pokémon com 60 de vida incolor. Foi nocauteado? Prêmio, tá? Vamos lá, temos também o Rampardos, lutador, 150 de vida, estágio 2. É estágio 1, né? Mas é estágio 2 que é fóssil, né? Então vamos lá. Uma energia de luta, Clean Hit, pra 60 de dano mais. Se o Pokémon ativo do seu oponente for evoluído, esse ataque causa mais 60 de dano. Então por uma energia ele bate 120, se o bicho é evolução. Ou bate 60. E por três energias de luta, ele bate Wild Bomber. O Pokémon ativo do seu oponente, se for um básico, ele é nocauteado. Ponto final, tá? Sem conversa. Três energias de luta, ele aceita Counter Energy, tá? Então pode ser aí um lanche pegado surpresa. Mas é estágio 2. E com uma energia nisso, se for strong ainda, ele bate 140 com o negócio, com a faixa de escolha, 170 com uma energia, se for evolução. É uma carta a se pensar, é interessante. Temos também o Bastiodon, que é o outro fóssil, tá? O outro fóssil, ele veio metálico, 160 de vida, habilidade Fresh Earth. Previne todo o dano dos seus pokémons metálicos de ataque do seu oponente com energia especial ligada a eles. Pronto, agora todo mundo é tipo a Maguerna do, cara, o escudo supremo. Ninguém vai tomar dano mais se tiver receber ataque de quem tem energia metálica. Parou a habilidade do Bastiodon, parou tudo, mas ninguém mais toma dano. Beleza, e ele é estágio 2. Estou realmente difícil de colocar esse aí em campo. Duas energias metálicas, uma incolor, ele dá o pushdown pra 110 de dano e você pode trocar o pokémon do oponente do banco por o ativo. Bom, isso aí você bate, tá? No ativo, na real, você vai bater e depois você manda um outro pra frente. Eu não sei o quão interessante isso é. A gente tem aqui a senhorita Gardenia. A Gardenia é um apoiador que cura 80 de dano de um pokémon seu com energia de grama ligada a ele. Ó, o Lifion, Lifionzinho ali, ó, o Lifion mesmo, né, cara? Pô, se o Lifion cura 50, não é isso? Com a habilidade dele, você pode curar 130 com a Gardenia em um turno de um pokémon supremo. Tipo assim, basta ter energia de grama ali. Colocou energia de grama, cura o Lifion, a Gardenia. Tipo, é meio inútil, sabe, no momento. Eu não sei como que as gramas vão fazer, tipo, sabe, como que os bichinhos vão fazer. Mas parece que é interessante, assim. Tipo, o nível de entendimento dessa carta... Eu não tô no nível de entendimento dela ainda, sabe? Gardenia, cura 80 de um pokémon com energia de grama. Até o momento, eu não consigo ver o real potencial dessa carta. Se ela vai ser ultra broken ou se ela vai ser ultra esquecida no fundo do bolo das cartas que nem pro fichário vão. Então, eu realmente não sei julgar. Eu vejo que ela tem um combo fácil com o Lifion ali, né, pra curar 113. Mas é isso, basicamente. Bom, nós temos aqui o Shymin na sua forma Sky. O Shymin porcoespinho, gordinho. E o Shymin Skyform. Dessa vez, ele não vê EX e não tá com o Zoidacara. Vamos lá. O de grama tem 80 de vida básico. Por uma energia incoloura, ele dá o Beckon. Procura no seu deck por 3 pokémons de diferentes tipos e coloca no seu banco. Embaralha o deck. Interessante. É um Call for Family Rainbow, né? Aí, depois, por uma energia de grama, o incoloura, ele dá o Shurincente. Pra 30 de dano, o pokémon ativo do seu oponente está dormindo. Isso aí é máquina do pré-reviso já, viu? Isso aí, ó. Guarda aí, ó. Se você tirar um trem desse aí no pré-reviso, põe no deck. Shymin. Uma energia incoloura, Call for Family. Procura no seu deck por 2 pokémons básicos e coloca no seu banco. Embaralha o deck depois disso. O outro é 3, mas são 3 de tipos diferentes. O outro é 2, mas são 2. Tipo, só 2. Enfim. E depois, por uma energia incoloura, ele dá o Glide pra 20 de dano. Até a segunda ordem, os dois são bem ruins, tá? Até a segunda ordem não faz muito sentido, não, o que eles estão fazendo. Bom, a gente tem o Sheldon, que é o básico, né? Ali, pra gente ter uma noção de como que vão vir esses básicos aí do fóssil. Já que eles evoluem do fóssil e fóssil tem 60 de vida. A gente tem o Sheldon, que ele vem com 100 de vida, tá? Ele, uma energia metálica e uma incoloura, ele dá o take down pra 50 de dano e toma 10 nele mesmo. E depois, por uma energia metálica e duas incolouras, ele dá o confronte pra 80 de dano. É interessante a gente falar desse pokémon, porque por 80, cara, 80 de dano mais a faixa ali de escolha é 110. A 220 de dano num negócio com fraqueza é um pouco interessante, entendeu? Não é um ataque ruim. Tem 100 de vida, é estável, fóssil. O Bastiodon é aquele que vai parar o dano das energias especiais. Pode ser que seja um bom atacante. É uma boa opção aí, não fica tão dependente do outro. Com três energias, continua batendo. E pra finalizar... Nossa! E pra finalizar, a gente tem vários Rotom aqui, ó. Tipo, a gente tem o Rotom Forninho, que vai vir do tipo fogo. Habilidade dele, Rotomotor. Se tem mais, se tem nove ou mais pokémon 2 na sua pilha de descarte, ignora os custos de ataque desse pokémon. É uma energia de fogo dos incolores. E o Blast pra 80 de dano. Tá, ele poderia bater 80. Se você já jogou as Tu, tudo fora. Isso aí vai jogar com... Enquanto eu tiver a Clef Key lá, né, velho? A Clef Key dá uma agilizada nisso aí. Clef Key, vários negócios. É um pouco interessante, mas eu não entendi isso ainda não, sabe? Será que o deck de Rotom vai ser muito louco? Tipo, vai ser um deck de Rotom mesmo, porque ele é multi-type, né? Você tem o atacante de grama, que a gente já viu. Cortador de grama. Agora a gente tá vendo o forninho. Vamos ver o elétrico agora. O elétrico tem o Rotomotor. Se tiver 9 ou mais itens na pilha de descarte, você não usa o ataque. Beleza, não usa coisa. Esse já é mais carinho. 3 energias elétricas. Ele dá 120 de dano. Esse pokémon não pode atacar durante o próximo turno. Ele tem 1 de custo de recuo. Então, beleza. E já virou um atacante que é 120. Ele não se dá dano nem nada. Tem item na pilha de descarte? Sobe 120. O brother pega um prêmio no próximo turno, se conseguir nocautear e tudo mais. Mas tá ok ainda. E a gente tem aqui o voador, né? O ventilador, que ele veio em color. É o mais breguinha de todos. A habilidade, mais uma vez, o Rotomotor. O mesmo efeito e tudo mais. Ele dá o Spinning... Spin pra 3 energias em color. Ele causa 20 de dano a cada um dos pokémons oporente. É o ataque do... 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 Tapococo Promo, cara. É o ataque do Tapococo Promo. É a mesma coisa. Entendeu? Vai dar 20 em área. E ajuda a fechar ali um pouco o dano. Ele é o único que tem custo de recuo gratuito. Ainda não saiu o Rotom geladeira. Nem a máquina de lavar. Os dois seriam, teoricamente, água. Tá? Então a gente tem aqui um atacante elétrico. Um de fogo. Um de grama. Vai sair o água, provavelmente. E a gente tem um atacante incolor. Que é meio bosta, mas ele é o que bate em área ali. Entendeu? Ele é mais pra fechar dano mesmo aí pra você. No começo de partida. Bom. É... Eu acho que definitivamente com todos esses Rotom, dessa forma, é um deck... É um deck. Não sabemos se vai ser uma piada. Como o Nightmarsh surgiu. E depois virou um puta deck. Fortíssimo. Extremamente overpower. Ou se vai ser um deck roguezinho. Entendeu? Mas definitivamente é um deck. Os Rotom estão vindo na coleção Soy Lua 5 pra se tornar um deck. Um deck próprio. Eles vão jogar sozinho. Bem diferente do que o dos Regis ali. Eu sei que os Regis tem uma pegada de deck ali na Soy Lua 4. Mas eu acho que os Rotom estão muito mais fortes do que isso. Viu? Sem dúvida alguma. Bom, pessoal. Basicamente essas são todas as novidades que saíram até agora do Soy Lua 5. Se eles continuarem com essa chuva de novidades aí, a gente volta na sexta-feira com mais um Drops TCG. Que são as datas que a gente tinha pré-definido aí. Toda terça e toda sexta, vídeo novo aí de Drops TCG. E tamo junto. Não esquece de colocar nas novidades aí qual novidade você gostou mais. Se você já teve alguma ideia mirabolante aí. Pra colocar essas cartas em prática jogando no meta. Já conseguiu visualizar o metagame por aí. Coloca nos comentários. Vamos discutir sobre isso. Espero que todos vocês estejam passando por um ótimo dia. Fiquem com Deus. E brofish dos brothers pra encerrar. Tamo junto, galera. Até a próxima. Valeu demais. Uhul! E aí